Então a gente chega e não bola a rameira É rapaz que tá certo e doce É, então a gente chega e é sem querer ser Chega aqui o Manalela, vai pegar a rima na hora Vai de quem compra o parceiro que é nós que desembola É, 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 é Descação de sexta-feira à noite não fica de borrilha Sente o alto palante dentro da sua olhada Porque o bicho tá pegando Puta que pariu esse espaço cultural tá em fumaça Eu tô colando, tô rimando, tô zoando Tô divertido e já tô chamando É desse jeito que o...